Família Torreio, aqui hoje 11 de janeiro, no Campos Planalto, que é bom tudo, na cidade Planalto, uma cidade de planos altos, da região noroeste, parece que está zero a zero. Planalto e quem mesmo? Ah, Votoporanga. É, Planalto e Votoporanga. Os garotos, fazendo a diferença. Sim, mano. E se paga pra mim. É sério. Família Torreio, pra você. Cidades de Votoporanga, Beriguinho, Rio Preto, Catandu, Brasil presente. Beleza? Nós estamos aqui próximo ao Boteco, no bar. Isso é sexta-feira, cinco, quase seis horas da tarde. Afinal, será sábado. Galera em peso na garrafia bancada. Planalto, fazendo a diferença. Pra você. Família Torreio. Apenas um compacto pra você.